Observe essa imagem da Cunhã, do confessionário. Do lado da Cunhã, nós temos o quê? Temos várias plantas e tal. Mas temos ali o quadro de votações. Temos vários nomes ali. Qual é o nome que segue... Apenas dois nomes ficaram sem tomar voto. Qual é o nome que segue sem tomar voto, mesmo o Tadeu e a Globo colocando um VT e imaginando que pelas últimas conversas da casa ela estaria nesse paredão e, portanto, quebraria o recorde que ela já tinha. Lady Ellen não tomou nenhum voto de novo. E hoje, de maneira inédita, a gente viu um VT especial que provavelmente já estava pronto há muito tempo, que era um VT para falar sobre essa história da Lady Ellen ter quebrado o recorde de 70 dias sem voto. Ela continua sem um voto sequer no paredão, Schweng. Isso, para mim, é impressionante. É impressionante. É impressionante, mas... Ué, o que é isso, Schweng? Deixa o like. Deixa o like. É impressionante, mas tipo assim... Porque eu já sei que eu vou tirar o GC, pô. Eu tiro quando eu boto aqui, ó. Eu botei, eu vou tirar aqui, ó. Vai, Schweng. Deu? Vai, foco, foco, foco. É, seguinte. A Lady Ellen, eu acho que ela fez um jogo interno muito bom. Não tem como negar também. Por mais que a gente não goste de como ela jogou, ela fez um jogo interno sensacional. Porque simplesmente ela se aliou ali com as pessoas de um grupo e tinha uma convivência boa com as pessoas do outro lado também, que era o caso das fadas. Alane, Beatriz e companhia. Então isso fez com que ela estivesse dentro da casa uma boa convivência, até certo ponto, né? E se passou. E mesmo assim, ela continua sem ser o alvo da casa justamente porque tem pessoas que apareceram e atacaram mais as fadas antes, desde o início do jogo, que podem puxar esse voto em grupo. E faz com que ela não receba esses votos. Eu acho que ela poderia, sim, ser a pessoa indicada pelo consenso. Acho que seria ela. se a Raquel não tivesse vetado a imunidade do Matheus. Mas é isso. Eu acho que, inclusive, quando ela cair no paredão, se for contra duas fadas, ela vai ter a maior rejeição da temporada. O que a Raquel está tendo hoje, eu acho que não vai chegar perto da rejeição que a Lady L pode ter. Até porque ela continua prometendo fazer coisas. Ela já estava falando lá com o pessoal que ela quer ir para o Sincerão para falar coisas para o Davi. Então, isso vai fazer com que ela continue inflamando o hate que ela recebe aqui fora. O pessoal que não gosta dela, das atitudes dela lá dentro da casa, principalmente contra o Davi. Então, é isso. Vamos ver. Até quando vai durar esse recorde dela aí? Exatamente. Você que está chegando aqui agora... É possível que ela seja eliminada sem tomar nenhum voto. É possível. É possível. Porque se ela for indicada pelo líder, não é voto. Não é voto. Porque daí é indicação direta. Ela pode sair do programa sem tomar nenhum voto. Quebra mais recordes ainda. E é isso. Também tinha percebido isso? O que a gente percebeu? É o Bora Comentar, Dieguinho, o Canal de Cortes mostrando para você tudo que você não percebe. A gente abre o seu olho aqui e faz você enxergar. Se inscreva, deixa o like.